Em Rincão del Rey, Rio Pardo, no Parque de Exposições da Expo Agro Afubra, a Feira da Agricultura Familiar possui lugar de destaque. Um pavilhão com infraestrutura própria para a mostra dos variados produtos oriundos de pequenas propriedades. É a segunda melhor feira do ano. A primeira fica a Expo Direto, Cotrijal, mas a Expo Agro é muito boa em relação porque ela é voltada ao pequeno agricultor. Aqui a gente conhece mais gente, o pessoal conhece o nosso produto e assim a gente tem uma oportunidade de vender mais para lojas, para mercado. Então aqui é um lugar para abertura de negócios. Os mais de 200 espaços são ocupados por produtores de diferentes regiões do estado que oferecem produtos diversificados. Alguns já tradicionais, outros nem tanto. É o alho normal, onde ele passa o processo de maturação por uns 3 meses em temperaturas elevadas, onde ele vai perder toda a fortidão do alho. Ele vai ficar adocicado. E aqui na culinária hoje muda todo aquele velho, tradicional alho e cebola. Então fazer vários produtos. A gente tem a geleia de alho negro, temos a caponata com mel chimérico e com alho negro, tem o mel com alho negro. Tudo com sabor diferenciado? Uma é diferente do outro. Tem certeza que eu posso experimentar sem problema nenhum? Garanto. É? Vai querer mais. Será que não tem gosto de alho não? Não. Você vai sentir que é alho, mas o gosto do alho não vai ter. O alho é tudo alho. É? É um temperinho diferente gente. Tipo um... Gosto de banana. Um alhozinho caramelizado, bem isso né? Gosto de banana, mas parecido. Deve dar um tempero muito gostoso. Mais um cachoeirense aqui nessa reportagem. Teu nome? José Clidir. José, como é que tem sido a Spagro Fulver para ti enquanto janela de oportunidade de negócios? Hoje está devagar, né? O primeiro dia está começando, mas é bom, a expectativa é boa. É? É. Já participou outros anos? Sim, sim, a gente vem sempre, né? A gente já conhece. O primeiro dia é assim mesmo. É? Mas se Deus quiser vai melhorar agora em diante. E aqui no pavilhão da agricultura familiar se encontra de tudo, até um stand especializado em rosa do deserto. Olha que coisa mais linda. Tem de vários tamanhos, tem insumos, tem filhotinhos de rosa do deserto e tem aqui a dona disso tudo. Como é teu nome? Jurema dos Reis Pacheco. Por que rosa do deserto, Jurema? Ah, eu me apaixonei por elas, né? Que eu sempre digo que quando eu entro no meu cultivo elas me abraçam. É? Eu sou apaixonada por elas. E eu acho que elas gostam de mim também, sabe? Virou negócio. E como é que tem sido esse empreendimento para ti? Tá legal, né? Já estou indo para oito anos com o meu cultivo. Moro lá em Caraá, perto de Santo Antônio da Patrulha e Osório. É uma cidade bem acolhedora também. Fui para lá, morar lá, comecei, me dei bem, comecei a me associar no sindicato rural, né? E comecei a fazer as feiras pela FETAG e estou aí, estou seguindo. Verão está indo embora, outono está chegando, o inverno promete ser rigoroso. E é claro que tem também roupas de lã. Essas aqui são de Pelotas, artesanato Matos. Boa tarde. Boa tarde. Lã na Expo Agroafubra, vende? Vende bastante, porque o inverno chega, né? Ele vai vir. Está prometendo esse ano, né? Está prometendo, está no fim do verão praticamente, né? E o inverno diz que vai ser rigoroso, então... Produção de vocês mesmos? É, produção própria. Nós mesmos que fizemos, desde fazer o fio, a gente lava a lã, faz o fio, faz todo o processo da lã, até chegar na confecção dos ponchos e palas e usão de lã. E qual é a expectativa de vocês? Participar de feiras? É uma janela, é uma vitrine, uma oportunidade? Sim, é uma oportunidade, porque as pessoas vêm aqui, vêem o produto, depois eles nos procuram. Então é uma janela, é um mostruário, vamos supor assim, né? Além de vender, a gente mostra também o trabalho. O pavilhão da agricultura familiar é uma verdadeira caixinha de surpresas. Quem entra aqui, impossível sair sem levar alguma coisa. Isso porque você chega procurando alguma coisa e se depara com tantas outras. A diversidade é tremenda. Porque aqui vem gente de todos os lugares, este ano são mais de 200 expositores de 116 diferentes municípios brasileiros. Isso porque a Expo Agroafubra representa para essas pessoas uma verdadeira vitrine de tudo aquilo que eles produzem nas suas propriedades. Expo Agroafubra.